O problema aí não é exatamente o processo penal como ele veio do ônus da prova, mas sim da repercussão midiática, de quem repercutiu isso, entendeu? Porque eu concordo com ele, nós temos situações na história de situações que foram divulgadas, trouxe uma pecha para a vida da pessoa, como que desfaz isso? Não tem como, de fato, até porque a forma como é divulgado o suposto crime não é da mesma forma que é divulgado o resultado do processo. Às vezes nem divulgam, né? Isso, exatamente, às vezes você nem sabe, você lembra, nossa, lembra daquela época que falaram, que na escola tal agrediam as crianças, aí às vezes era mentira, não aconteceu nada, absolveu, não teve nada naquele caso, só que não teve uma repercussão, uma publicização do resultado. E aí todo mundo vai lembrar do quê? Da escola que agride crianças. Mas concorda comigo que o problema foi a publicidade que foi dada pelos meios midiáticos ou por outros canais, mas não o processo como ele é, né? Porque a culpa não foi o juiz, vamos dizer assim, que publicou, não foi o processo que publicou, foi algo que nasceu ali e que foi divulgado. Sua opinião como juíza, o fato midiático, ele não deveria entrar no processo de alguma forma? No seguinte sentido, teve uma acusação carinhosa, uma ex-funcionária que não gostava da diretora do colégio, inventou, soltou nos quatro ventos que a escola agredia crianças, pra queimar mesmo. Só que o negócio foi sinistro, tipo, perdeu todos os alunos, a escola foi arruinada por conta de um fake, que nada daquilo existiu. O juiz não pode pedir uma reparação midiática? Não tem, tipo, ó, vou portar o fulano aí. Você publicou? Eu entendo que pode, claro, mas assim, aí não vai ficar na esfera criminal, né? Aí a gente tá falando muito mais do âmbito cível de reparação, né? Todos os prejuízos que essa pessoa sofreu, tendo em vista essa divulgação. Mas não cabe ao procedimento criminal, vai ficar em outras esferas e essa vítima pleitear nessas outras esferas, entendeu? Então é algo um pouco mais complexo, assim. É, sai um pouco até da alçada que você tá praticando. Tchau, tchau.